Esse vídeo é um oferecimento da Lake of Tears. Meu irmão, quer um teste de ultra qualidade para a sua guia ou do seu clã? Não perca tempo e confira os melhores preços de planos na Lake of Tears. Não esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. E aí, tudo de boa com vocês? Márcio Ratóis chegando junto e trazendo mais um vídeo aqui no seu canal Massivo. Pessoal, aqui no Blaze Online, estou quase chegando no level 40. E quando eu chegar no level 40, eu vou fazer um vídeo citando os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, claro, são apenas críticas o meu ponto de vista. E mais uma vez lembrando que o resultado final, quem tira é vocês, entendeu? A gente só coloca alguns pontos aqui e vocês é que decidem aí se vale a pena, se não vale a pena. Se é bom ou ruim, se é com vocês. Bom, pessoal, vocês podem estar reparando aqui à frente. Onde tem uma raposa ali, a Kula Fox. Tem um negocinho, tipo... Um negócio ali com um tesouro ali, um ouro, uns diamantes. Vamos chegar perto e ver o que acontece. Vamos lá. Ele está, assim, aleatório, no meio do nada, assim, em qualquer lugar, hein? Tu pode encontrar isso daí. Vamos lá. Vamos chegar perto. Aí, chegamos perto. Vamos interagir. Será que vai acontecer? Tecanda. Olha só pra isso, pessoal. A gente veio pra uma espécie de... Uma espécie de uma outra dimensão, um labirinto. Pode ver que tem bastante tesouro. Olha aí. Epa, não era bem isso que eu queria mostrar, não. Tudo bem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bom, agora vamos ver aqui os nossos amiguinhos. Olha só. Confere. Gotos, time coordinator. Gotos out, moment company. Olha só essas figuras, pessoal. Olha só. Eles têm uma folhinha na frente e outra atrás. Olha lá. Que engraçado, velho. Bora ver o que acontece quando a gente interage com eles. Ah, ele está perguntando. Você quer sair daqui? Tá, ok. Se de mim... Não. Vamos ver você. Você precisa coletar água? Gatering tools, velho, vodkas. Start Gatering minigame. O que é isso aqui? Start Gatering minigame. Ok. A good of this cave, water collected. But the only made of this person. You will eliminate it. Ok. Vamos ver. Sei lá. Agua, água, água. Ele quer que eu pegue água. Nossa, olha só a quantidade de coisa para coletar. Isso aqui deve ser coisa boa, hein. Bora ver. Vamos conferir. Ah, Metal Piece. Não, não é legal. Ok. E aqui? Vamos aleatoriamente... Ah, que pena. Bora uma coisa boa aí, troço. Bora dar um item bom, pô. Metal Piece pega em qualquer lugar. Aff. LoL. O que tem aqui? Nada. Rapidinho que o tempo está contando. Aqui, coletar, não sei o que, não sei o que lá. Ah, isso aqui deve ser aquele item que é para craft. Quer ver? Não, não é. Me enganei. Bora ver no outro lugar ali. 1 minuto 52, 1 minuto 50. Sério, gente, é só isso. Não tem nada... Pensei que podia vir um item bom aí, alguma coisa que... Ah, que a gente não pega tão facilmente no... Lembrando que para coletar, pessoal, por exemplo, minerais, a gente precisa de uma picareta e planta, a gente precisa de uma... A gente precisa... Cadê? Desses bags of collection aqui, viu? Poxa, podendo vir um item bom, pô. Vem item que a gente pega fácil na... Na... Em campo aberto? Não tenho mais item para coletar, só tenho item para pegar plantas agora. E o tempo está acabando, e o tempo está acabando. Não tem nada que eu preciso aqui de última mão, não tem nada que eu preciso aqui. Ok, a gente pega a banana e um coqueiro. Ah não, está aqui, bananeira. Erro meu, foi mal. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha o estado do meu inventário. Putz, grudas. E olha lá, ele sumiu. Bom, tudo aqui sumiu. Tudo que estava aqui plantado sumiu. Provavelmente, os minerais também devem ter sumido tudo. É, sumiram. Então é isso aí, pessoal. É, vamos voltar lá para onde eu estava. Eu estou aqui upando freneticamente de novo aqui no Blast. Falta pouco aí para a gente chegar no level 40. Quando eu chegar no level 40, eu vou trazer um vídeo para vocês. E aí, pessoal, nós vamos debulhar definitivamente Blast Online para vocês, beleza? Pode ser que de repente role uns convidados aí, um pessoal que já jogou, que já avançou bastante. Vamos debater Blast Online aí com vocês. Falou, pessoal. Estou saindo nessa aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like no vídeo. Falou, galerinha. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no seu canal, Marcinho. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus